Gatimu Kutzei Mwari Nemoio Hinovara Sinti Tzake Iuru Maukomposori Sinoi Tiroais Gatimu Kutzei Mwari Gatimu Kutzei Mwari Nemoio Hinovara Nemoio Hinovara Sinti Tzake Iuru Sinoi Tiroais Maukomposori Sinoi Tiroais Anoti kwa anisao Anota kukumbi Anota kukumbi Toiva tisitake Tisitake Nei uru Tinoi tirwa Anota kukumbi 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 Toiva tisitake Tisitake Nei uru Tinoi tirwa Kukumbi Anota kukumbi Anota kukumbi Anota kukumbi Anota kukumbi Tinoi tirwa Kukumbi Gatimuku Kukumbi Kukumbi Nepoio Kukumbi Kukumbi Tisitake E se está perdido, se não tiro, se não tiro, se não tiro, se não tiro, se não tiro. E se não tiro, se não tiro, se não tiro, se não tiro. E se não tiro, 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 se não Amém. 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 Amém.